Projeto Solidário Sonhos do Henrico leva brinquedos e esperança para crianças internadas no Hospital Estadual em Bauru. A ação reuniu cerca de 20 voluntários. Além dos brinquedos novos, também foram distribuídos kits de higiene pessoal. No estúdio, a médica ginecologista Motomi Shirota fala sobre as formas de contágio e prevenção ao HPV. Terça-feira, 19 de dezembro, Nesp Notícias está começando. Boa noite. Você vai ver agora o belo exemplo de uma família que, apesar de ter sofrido uma perda, conseguiu unir forças para fazer o bem. Depois da morte do filho Henrico, de 8 anos, que tinha leucemia, a mãe dele, Maria Fernanda, decidiu transformar os pedidos do menino ao Papai Noel em realidade para crianças carentes ou internadas em hospitais aqui da cidade. E tem sido assim em todos os natais há 5 anos. A gente acompanhou um dia de visitas do Projeto Sonhos do Henrico ao Hospital Estadual em Bauru. No carro, no chão e até num carrinho de supermercado. Tinha presente por todos os lados. Nos corredores do Hospital Estadual em Bauru, esse grupo transportava sonhos. Uma pequena pausa para separar e etiquetar os presentes. E lá foram eles cumprir a missão solidária junto com um visitante todo especial. A primeira parada foi no setor de Oncologia Infantil. A cada embrulho entregue, a alegria contagiante das crianças transformava o ambiente. Laiane ganhou uma boneca e não desgrudou um segundo da nova companheira. Se todo mundo que tivesse tempo, carinho, condições de fazer isso, seria muito bom para as crianças, né? A Isabelle também adorou a lembrança do Papai Noel. Eu ganhei pizzaria maluca. Você gostou? Gostei. A felicidade e a alegria das crianças é a nossa alegria também. Mais do que presentes, a visita do bom velhinho traz felicidade e força para seguir com o tratamento médico. Ajuda muito, né? Principalmente porque elas estão vivenciando um tratamento que é muito longo, né? E que algumas vezes traz muita limitação para a vida social delas. Então elas não estão curtindo a festinha da escola, muitas estão afastadas da escola. Não estão podendo ir no centro, onde a gente tem uma aglomeração de pessoas, pela limitação mesmo no quadro delas. Então qualquer ação que traga, né? Traga essa proximidade, uma festividade, uma comemoração, faz um bem enorme, né? E também estimula a criança a estar vivenciando melhor o tratamento. A ação desses voluntários foi criada em 2012, após a morte do Henrico, filho da Maria Fernanda. Ele lutou por um ano e nove meses contra a leucemia. Por ele gostar muito do Natal, desde setembro mais ou menos, ele estava pedindo que nós montássemos a árvore. E umas duas semanas antes ele fez um quadro, pintou, porque ele gostava muito de desenhar e pintar. E esse símbolo do projeto é o quadro que ele fez, nós reproduzimos como o símbolo do projeto mesmo. E as cartas surgiram porque ele queria ganhar determinados presentes, né? Então ele fez as cartas pedindo para algumas pessoas da minha família. A Maria Fernanda decidiu que os sonhos do Henrico não ficariam presos no papel. E criou uma corrente do bem, para levar alegria para outras crianças. Quando a gente entrega um presente de Natal e eu vejo o sorriso de uma criança, é como se eu estivesse vendo o Henrico. E eu acho que essa magia do Natal e eternizar o nome do Henrico através do projeto me conforta, sabe? Porque eu acho que quem está entregando o presente, às vezes, fica mais feliz do que quem está recebendo. Hoje são cerca de 20 voluntários que realizam ações solidárias com crianças carentes, em tratamento médico ou com deficiência. Para mim participar é uma honra enorme, até me emociono, porque a gente vê mesmo as dificuldades hoje em dia, né? Eu trabalho com crianças que têm muita dificuldade em casa, que às vezes não ganham nada no Natal. E sabendo que todo aquele Natal vai estar recebendo o presente do projeto Sonhos do Henrico. Então, acho que isso é algo extremamente... que não tem preço. Acho que o sorriso de cada criança não tem preço. A segunda parada do grupo foi na clínica pediátrica. Aqui, a cada quarto, mais crianças podiam sentir a magia de Natal. Eles gostam, né? Do Papai Noel, né? E eles ficam falando do Papai Noel. Hoje mesmo ele falou que o Papai Noel aqui não veio. É, mas ele veio. E com surpresas. Eu estou muito feliz de encontrar com ele. Ao todo, foram distribuídos 100 brinquedos novos e 150 kits de higiene pessoal, vindos de doações e parcerias com empresas. A Vitória está internada desde o dia 3 de novembro para controle do diabetes e ficou encantada com o presente. Achei legal, né? Porque a gente sabe que a gente pode contar com alguém. Uma esperança a mais para que a garotinha tenha o seu principal desejo atendido. Eu só queria sair do hospital. Que história inspiradora, né? Parabéns a todos os participantes desse projeto. Agora uma informação do curso de férias do Zou. Foi divulgada hoje no Diário Oficial do Município a lista com o nome das crianças e adolescentes sorteados. Ela pode ser conferida no site da Prefeitura. A seleção foi feita pela Loteria Federal e os sorteados devem fazer a inscrição definitiva até amanhã, diretamente lá no zoológico, das 8 da manhã às 4 da tarde. Caso haja desistência, serão chamadas as crianças que ficaram na lista de espera, seguindo a sequência do sorteio. Mais informações pelos telefones 32312632 e 3203-5229. A ACDECOM, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, publicou um edital de divulgação de áreas públicas disponíveis para concessão. O chamamento pode ser consultado no Diário Oficial do último sábado, dia 16, disponível também no site da Prefeitura. O objetivo é conceder áreas públicas para empresários interessados em iniciar ou ampliar atividades aqui no município. Empresários de outras cidades também podem participar. Os interessados devem manifestar interesse no site da Prefeitura no prazo máximo de 60 dias, contados a partir da data de publicação do edital. Após a apresentação de toda a documentação exigida, a Prefeitura tem 90 dias para divulgar o resultado. São registradas neste momento pancadas de chuva em diferentes pontos do estado de São Paulo em decorrência da frente fria que ainda passa pelo litoral. Na região de Bauru, a instabilidade aumenta nesta quarta-feira e pode chover a qualquer hora do dia. Neste momento, a umidade do ar está em 55% e quase não venta. Hoje, a temperatura variou entre 21 e 35 graus. Para amanhã, mínima prevista de 22 e máxima de 30 graus. Depois do intervalo, nosso assunto são as infecções pelo vírus HPV, que já atingem metade da população entre 16 e 25 anos no Brasil. Nós recebemos no estúdio a médica ginecologista Motomi Chirota. Então, fique com a gente que nós voltamos em instantes. O Ministério da Saúde divulgou dados preliminares de uma pesquisa realizada em parceria com o Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, que apontam mais da metade da população brasileira entre 16 e 25 anos tem o vírus HPV. Para falar sobre esses dados e saber mais sobre essa doença, recebemos no estúdio a médica ginecologista Motomi Chirota. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigada. Eu que agradeço. Doutora, essa pesquisa aponta que 54% da população brasileira entre 16 e 25 anos tem o vírus e 38% são de tipos de alto risco para o desenvolvimento do câncer. Por que esse número tão elevado? Essa é uma doença silenciosa que as pessoas desconhecem que tem? É, é silenciosa pelo motivo de que tem muitas pessoas que são assintomáticas. Então, quando ela apresenta o vírus, a gente acaba tratando, né? Porque ela aumenta o risco de ter outras doenças também, aumenta o risco quase 50% de HIV, sífilis, hepatite, hepatite B, hepatite C. Então, nesses casos, a gente acaba tratando as lesões. Mas as pessoas, quando aparece em um dos parceiros, a gente sabe que a outra pessoa também tem o vírus. E aí é assintomático, ela não sente nada e não tem lesão nenhuma. E acaba não se tratando. E falando um pouquinho do vírus, que doenças estão associadas a ele? Que doenças ele pode desencadear? Os tipos de HPV são 200 tipos, né? Os mais comuns são o número 6, o número 11, o número 16 e o número 18. Esses últimos, o número 16 e o número 18, ele tem uma relação com o câncer de colo de útero. Ou seja, numa pesquisa fizeram que a maioria das pessoas que tem câncer de colo tem o vírus 16 e 18. Então, é por esse fator que a gente sabe que não quer dizer que todo mundo que tem o vírus vai ter o câncer de colo. Mas se é diagnosticado precocemente e tratado, não vai desenvolver a doença. Por isso a importância de ter um diagnóstico precoce dessa doença. Isso. E nesse caso, a pessoa que tem o vírus, ela não apresenta o sintoma, só quando já manifesta na forma de lesão. Esse diagnóstico, ele vem a partir de uma busca regular do médico? As lesões externas, essas benignas, que são o tipo 16 e 11, elas aparecem em forma de verrugas. Por isso a gente chama de HPV, o condiloma culminado, chamado crista de galo. Quando ela apresenta lesão, a gente normalmente trata essas lesões por causa da porta de entrada para outras doenças. Agora, no caso de câncer de colo, é através do papanicolau que faz isso de diagnóstico. Ou seja, então é fundamental para as mulheres fazerem com frequência o exame. Qual que é a indicação desse exame? Esse exame, a partir do momento que se tem a vida sexual, a partir de um ano, já é bom fazer o papanicolau. Para ver se tem algum tipo de vírus, se teve alguma alteração na região do colo de útero. Porque a pessoa não sente nada. Quando ela vai perceber que tem alguma coisa, é porque já está comprometendo a parte do colo de útero. Por isso o diagnóstico tão alto. Porque se deixa passar muito tempo e quando a pessoa vai fazer o exame, já está em estágio mais avançado. Como você mencionou, é possível tratar as lesões e as doenças em decorrência do HPV. Mas ele não sai do organismo. Não, na verdade ele fica, a pessoa tratando as lesões, ela se imuniza. Então ela vai conter tanto as verrugas que vão parar de aparecer, assim também como a região do colo que vai ser tratada. Que não vai ter mais a porta de entrada para uma coisa que pode piorar mais e de repente ocasiona uma doença. Mas no caso das pessoas assintomáticas, ou seja, que não tem lesão nenhuma, elas acabam transmitindo para as outras pessoas também. É isso que tem que conscientizar. Que não é porque a mulher que encontrou nela, significa que o marido não tem. Os dois têm o vírus. E quais são as principais formas de contaminação? É basicamente pela relação sexual. É uma doença sexualmente transmissível porque ela passa por contato. Então teve contato. Por isso que quando a gente fala para usar a camisinha, não adianta colocar a camisinha só no ato sexual. Teria que ser mesmo no início da relação. Certo. E não só relações heterossexuais, né? Homossexuais também. Porque o que acontece muito é por causa do contato. Teve contato, provavelmente, se a pessoa tem o vírus, ela passa para outra pessoa. Por isso esse índice tão alto, quase 70% da população. E já está disponível no SUS a vacina contra o HPV. Gostaria que você explicasse para a gente como que funciona a vacina e para quem ela é recomendada. A vacina do HPV a gente tem a bivalente e tem a quadrivalente. A quadrivalente, acho que nos anos anteriores, o governo disponibilizou para as crianças antes de ter vida sexual. Então, na verdade, são quatro doses, são três doses e ela imuniza por cinco anos. Então, é importante que seja feito antes de qualquer contato sexual, para evitar que ela tenha contato com o vírus. E após esse contato, é possível tomar a vacina ou não? Ela tem eficácia ou não? Então, a vacina, como eu disse, é quadrivalente. Ela pega principalmente o vírus 6, 11, 18 e 16. Então, nesses casos, existe ainda 196 tipos diferentes de vírus. E esses outros vírus, não existe cobertura para eles. A gente sabe que a vida sexual tem começado cada vez mais cedo entre os adolescentes. E nesse caso, diante de uma doença tão séria como essa, qual que é o papel dos pais na orientação e na prevenção? Primeira coisa, eu acho que é a abertura. Por exemplo, se a pessoa começa a ter vida sexual muito cedo, teria que fazer o quê? O tratamento também, o acompanhamento, fazer o Papa Nicolau, acompanhar. E o uso da camisinha, para evitar que desenvolva uma doença por contato sexual. Ou seja, a prevenção, nesse caso, ela é fundamental. Para evitar esses índices. Sim. Ela é fundamental, porque não tem como evitar de pegar. Se a outra pessoa tem, provavelmente ela vai adquirir também. Tá certo. Eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. E uma última informação, antes de a gente encerrar, o SESC recebe hoje o segundo dia do encontro de produtores audiovisuais de Bauru. E vai ter a exibição de trabalhos com temas variados. O encontro é de graça e começa já já às sete e meia da noite. O SESC fica na Avenida Aureliano Cardia, 6, 71. O Nesp Notícias fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo site e pelas nossas redes sociais. Uma boa noite e eu te vejo amanhã. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto